Derrama um sangue com fogo e poder E santifica, e santifica, e santifica Tua igreja, Senhor Derrama um sangue sobre nós Derrama um sangue com fogo e poder E incendeia, e incendeia, e incendeia Tua igreja, Senhor Derrama um sangue com fogo e poder Unção poderosa, unção de cura Unção que nos santifica Para a tua etude gringa, santificando Reanimando, incendiando E derramando sobre nós as graças Para a nossa santidade O que nós precisamos da tua unção 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 Com fogo e poder E reanima, e santifica, e incendeia Tua igreja, Senhor Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Amigos de vocês Super fantástico, amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem No nosso balão Há quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Quero viajar nesse balão Vamos lá! Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Se você sou feliz Por isso estou aqui Que quero viajar nesse balão Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é o futuro estelionático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho uma magia de...